Só dá sit em, só dá sit em, só dá sit em, só dá sit em, salve, salve inscritos e inscritos desse canal, estamos aqui pra mais um vídeo, derruma um estrelato com o Tiaguito, no citão, cabuloso, chegamos no episódio passado, moicano azul tá on, chegou na estreia, não fez uma grande estreia, no seu segundo jogo já marcou o dele, o moleque tá bem, o moleque tem moral cara, chegou com moral, tá ligado? Chegou com moral o garoto, tá bom, veio da Juventus, não conquistou a Champions League, foi eliminado a fase de gols, mas lá no Juventus e em outros times, Tiaguito mostrou muito futebol, então ele chegou com moral pra tentar vencer a Champions, cara, o City que tá bem na Champions, tá na deitava, se cross ficou, se cross ficou bem, entendeu? Então é um time que é um dos favoritos pra ganhar a Champions, será que Tiaguito consegue levar essa Champions? Ou será que ele consegue ganhar a Premier League? Vamos ver cara, vamos ver porque a gente tá na luta desses dois títulos e tá difícil, Premier League é complicada e a Champions League mais ainda né, então é um torneio mais complicado do que o outro, vai ser complicado mesmo. Mas antes, vamos dar uma curiosidade, será que quanto foi a grana que gastaram pra Tiaguito e pro Sitão? Quanta grana o Sitão deu pra Juventus, pra Tiaguito e pra o Sitão e para a Inglaterra, voltar para a Inglaterra né, porque ele já foi do Lívia, por isso vocês não sabem. Vamos lá, vamos lá, trepum, trezentos milhões. Milhões, meu amigo, o que é isso rapaziada, trezentos milhões isso é muita grana mano, a segunda mais cara foi o Van de Bic com sessenta e oito milhões, vocês tem noção do que é isso cara, o moleque 21 anos nem tá no auge ainda, tá ligado? Trezentos milhões, cara, isso é muita grana mano, tem uma internet transparente do Alex Tedes ali pro Barça, né, transferências assim de uma grana boa, mas Tiaguito é disparado a maior, tá ligado? Olha isso velho, olha isso mano, é muita grana rapaziada, é muita grana, lembrando que o moleque nem ganhou bola de ouro ainda, tá? Nem ganhou o melhor do mundo ainda, pra você ter uma noção, a gente ganhou o melhor da Europa já, mas o melhor do mundo nunca ganhamos até agora. É rapaziada, tá vendo mano como é que é as coisas vai? Ai 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 velho, imagina, depois ele não decorrer, vai que Tiaguito custa, vai daqui a pouco o moleque em quinhentos milhões, mano do céu. Bom, a gente tá na Premier League mais ou menos, né, quarto lugar, esperava mais, nem ver a Premier League quando foi pro City, mas antes, né, de ir pro City. Mas a gente tá mais ou menos, cara, time do City, um olhento do City, eu acho que eles poderiam estar em primeiro ou até em segundo, né. Mas o United tá em segundo e o primeiro é o Chelsea que, olhem ali pra baixo, a gente vai enfrentar quem agora? Pra Chelsea, depois pegar Arsenal, depois pegar Tottenham, mano. É só adversário difícil. Tudo bem que o Tottenham e o Arsenal não tão muito bem essa temporada, o Tottenham tá em décimo primeiro e o Arsenal tá aonde, filho? Arsenal tá bem, sexto lugar, né. Pro elenco do Arsenal, eu acho que tá bom, sim. Arsenal não é aquele Arsenal hoje em dia, né, pra, pelo menos, na minha opinião. Olha o time do Chelsea, velho, time forte, tá ligado? Mas eu acho que não é pra ser líder, porque o ataque deles é muito forte. Mas a defesa pra baixo, o meio campo pra baixo, não é dos melhores, tá ligado? Do City próprio é melhor do que o deles ali pra baixo. Então, não sei se era pra, pra ser, o nosso ataque até é melhor do que eles. Então, eles, o time da Exame tá bem trozado mesmo pra tá na liderança, rapaziada, pelo jeito. Tipo, o City joga muita bola, o Abraham também, né, o Hudson ali, não sei quem é, então não sei como dizer, né, se ele joga muita bola, não sei dizer pra vocês. Mas, cara, o elenco do City é um elenco qualificado, tem como ganhar do Chelsea sim, cara. Então, simbora, antes, se você não deixa o seu like, deixa nesse momento, metinha desse, eu tenho duela difícil, então 25 likes. Se inscreva se não for inscrito, ativa esse sininho, beleza? Ativa esse sininho aí, ó. Se inscreveu, vai aparecer um negócio aí de um sininho, tá? Aí você clica, tu clicou ali em cima pra aparecer, que aí você vai receber os novos vídeos, segunda, quarta e sexta, beleza? Mais ou menos ali no horário de duas horas e quando avança um pouco, três horas, beleza? Então, é isso, já dei as, as novidades, não, né, as, como posso falar? Sei lá, velho, só já falei o que eu falo, né, Maria dos Vítos, e pra cima do Chelsea cabuloso. Simbora, rapaziada, um salve pro Kawan, gameplay, beleza? Time do Chelsea, time do Frank Lampard, é um time muito qualificado, como eu já falei, mas não acho que era um time pra ficar na liderança, né? Mas eles devem estar muito entrosados pra estarem na liderança, pelo menos, a minha, a minha, o meu entendimento é isso. Que o jogador em overall, overall, os caras não são pra estar na liderança, né? Em overall, o City era pra estar na liderança, né? Não vi o time do Liverpool, deve ser um time muito qualificado também, mas em overall, assim, Chelsea e City, o City era mais provável de estar na liderança. Mas a gente sabe que o futebol é surpreendente e aconteceu que até agora o Chelsea tá na liderança. Simbora! Eu acho que é minha primeira vez jogando com esse uniforme, né? Se bobear, é minha primeira vez jogando com esse uniforme, esse uniforme eu acho que é até da temporada passada, se bobear, né? Olha o Cantezinho, velho, Cantezinho, o Thiaguito chamou pro drible ali, Cantezinho já apareceu, foi o primeiro a aparecer pra marcar o Thiaguito, hein? Já vimos um duelo aí que vai ter o jogo inteiro, provavelmente. Cantezinho contra o Thiaguito. Vai, meu garoto. Opa, tem marcação aqui, corta pro meio. Falta! Jorginho chegou quebrando ali, cê juiz! Mentira, foi nada não, o Thiaguito só demorou demais pra fazer o toque. Foi desarmado, mas recuperou agora, né? Recuperou nada, tocou pro loft do stick. Eu acho que é assim que se fala. Ele aí, carregou, ninguém marca, ele vai chutar. Que jogadaça, bateu! Na trave, caramba, ia ser mó golaço do maluco, velho. Ia ser muito golaço, né? Driblou geral ali. Ai, botou na área. Botou não. Foi na hora, espelicueta, espelicueta, deve botar na área ou vai tocar pra trás. Nossa, o Thiaguito fechou aqui o canto, ele fez o cruzamento, tava bem armado a defesa, o cruzamento não foi dos melhores. E a bola fica com o citão cabuloso, beleza? Vamos sair no toque de bola? Vamos sair no PSD ball? Porcaria, mano. Ela tá tomando água, velho. Gol do Pulisicic. Gol do Chelsea. Covardia, velho. Fazer gol quando eu tô tomando água. Rapaziada, falei, mano. Tem que tomar cuidado, né? A defesa bobeou ali. Você vê que deixaram o Pulisicic infiltrar sozinho, cara. Bom. Bobeou, se lascou e o Thiaguito abriu o placar. Cara, mas não tem nenhum jogo ganha, não. Vamos lá, citão. Vamos empatar essa bagaça aí. Por favor, citão. Toca aqui. Passa, Sané. Mais velocidade, Sané. Boa, infiltrou. Toquei. Falta, seu juiz. Falta, seu juiz. Teve a falta lá em mim, seu juiz. Fora de lance, na moral. Bate. Ah, que defesa, velho. Nem vi o Sané pegando a bola, cara. Só vi o chute dele, basicamente. Ah, o goleiro vai lá e me cata essa bola. Infiltrei. Bernardo Silva. Bom toque. Cortei. Mete na área, filho. Mete na área, cara. Não toque em mim, não toque em mim. Qual a parte do não toque em mim, você não entendeu, cara. Boa, Tiaguito. Vem, aparece alguém aqui, pô. É. Vamos, vamos, vamos. Quando empate é do garoto. Tá lá, velho. Manda dança, manda brava. Tem que aproveitar essa parada, mano. Daí eu tô com o estipo todo o pé, esse cara do mundo errado. A gente desama. Olha a defesa deles. Totalmente desestruturado. Puxei pro meio. Encontrei, né, pra ter um contra-bater. Magasson até tentou encostar. Mas Cheguito foi mais ágil. E marcou o gol de empate no partido da contra do Chelsea. Será que vem tirado por aí? Difícil, hein? Só tem mais. Cinco e dois minutos. Deu, galera. Pra saber que tem dois. Manda dança, manda brava, velho. Moicano azul. Moicano azul brabo, cara. E se eu não meter esse gol, certeza que a gente ia ser substituído, tá? Certeza. Na moral. Opa, o Chelsea tá abalado agora? Será que temos um Chelsea abalado agora? Quem sabe a virada? Bota na velocidade, Sané. Cruzamento. Cruzamento do Sané, hein? Eita, lá é a gritamentinha do Sané. Acabou o jogo, rapaziada. Fim de papo. Opa, fim de papo. É fim de papo. Podia ter até alguma coisa essa chance aqui. Mas acabou que o juiz terminou. Um a um contra o líder, não é um resultado ruim. Mas podíamos ter conseguido a vitória, né? Tivemos algumas chances aí que podíamos ter conseguido a vitória. Não tão claras, mas podíamos ter conseguido. A gente teve maior posse de bola e menos finalização, né? Não, duas finalizações. O Chelsea também teve duas, só que as nossas duas foram no gol. A deles só uma foi no gol. 50-50 em posse de bola, né? Um jogo bem disputado em posse. Sem faltas, né? Só uma falta pra cada lado. Isso é um jogo legal, velho. Jogo legal. O jogo contra o Chelsea foi legal, tá ligado? Mas saímos com empate mesmo. Jogar contra o líder é complicado. O time do Chelsea é muito entrosado aí, pelo que eu vi. 49 pontos, né? Mantemos ali. A gente encosta agora no Liverpool FC. Beleza. Herrera falando que está ansioso pro jogo contra o Arsenal. Não vamos nos acomodar. Vamos vencer hoje. A sinal de transferência fechou. Isso é verdade, cara. Agora, com o tempo que tá dizendo ali na notícia, só vão ver agora se as transferências foram certas, né? De Tcheguito até agora, foi certo, né? Moleque que teve três jogos e marcou dois gols. Três jogos. Maneiro, cara. Maneiro. Boa, boa pontuação. O Arsenal tem um time ali com o Lennon. Sócrates. Mustafi. Também tem o Héctor ali de capitão, né? Lateral direito de qualidade. Time do Arsenal, time bem montado. Que tem o Aubameyang lá na frente. Joga do que pode meter a bola pra dentro do gol. Time do Manchester City é o que é de sempre com a entrada do Herrera aqui, pelo que eu vi. O Palaversa, né, também. E é isso. Mais alguma mudança? Ah, o Walker, eu acho. O Mandy, né? O Zinchan, que tava jogando antes. É isso, velho. O gestão de time é tudo igual. Pra cima do Arsenal. Entrada de jogadores em campo tá aí. E o Zitão começa. ROLA LÁ PELOTA! Tiaguito toca na bola. Olha aí o Stonis. Tocou pro goleiro. E na calma, tranquilidade. Goleirão na isola. Tiaguito dando uma aqui de meia. Ele sempre faz isso. Ajuda, né? Na rotação de bola do time. E o Zaggers vão lá e isolam a bola. Opa! Opa! Foi falta aqui. Desarmou, filho. Ah, não acredito, mano. Olha o Alba. Tiro pro gol. O Herrera soma o nome dele. Pegou a bola do Herrera soma. Venha, 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 venha. Apareça, meu amigo. Acho que vou tentar no Bernardo Silva. Bernardo Silva. Peça aqui a bola. Boa. Liga no Bernardo Silva de novo. Parece. Boa, Bernardo Silva. Só vou tabelar com o Bernardo Silva aqui. Passa, Bernardo Silva. Meu Deus do céu. A taberninha tava tão bonita. Tava tão bonita. Dominou! Tentei fazer golaço, rapaziada. Tô lá no peito e batendo com aquele efeito. Se essa bola entrasse, nossa, ia ser muito golaço. Mas passou um monte, né? A curva foi pra fora. Não foi pra dentro como eu queria. Só vem. Ah, Tcheguito, não. Não faça isso, cara. Você tinha o controle da bola, mano. Tcheguito fez, Tcheguito. Não faça isso, mano. Vambora. Toquei. Au! Ô! Pô, pera no seu juiz. Fora de lance. Tava aqui reclamando que eu consegui errar aquele gol. Na verdade, eu não consegui o toque, né? Nossa, que toque aqui horrível, hein? Que toque horrível, velho. Quem tocou essa bola? Era só tocar o meu pé. O cara conseguiu errar o toque. Pelo amor de Deus. Olha o Aubameyang. Seu Aubameyang ganhou de... Ele ganhou. Ninguém encosta pra marcar. Ganhou de dois ali na marcação. Não é possível. Cruzamento. Bola na Aralba! Buscou o canto, hein? Passa. Passa alguém. Passa alguém. Puts, grila, velho. Tcheguito segurou a bola. Sei lá o que ele fez. Sei que a bola tá com ele ainda. Cortou pro meio. Que isso, filho? Vem seco, não. Vem, Bernardo Silva. Isso faz, Bernardo Silva. Uma assistência que seria dessa de cheguito, cara. Ah, não, Bernardo Silva. Na moral, velho. Na moral, Bernardo Silva. Vamos só, Neto. Tava um pezinho na frente, mano. Não é possível, velho. Tava um pezinho na frente, cara. Você tá atirando comigo. Não é possível. Eita! Que isso? Foi falta, seu juiz. A bola continua. Ah, não, mano. O goleiro fechou demais o gol, velho. Que isso, mano? Olha o goleiro. O cara quebrou o Tcheguito. Olha o goleiro fechou demais o canto, mano. Não é possível, cara. Quem sabe na bola parada, Tim Moulouse. Vamos, Tcheguito. Já pediu. A bola veio nele. Ah! Não, mano. É todo... Os caras tiraram na linha. Você tá atirando, velho. Não é possível. Outra cabeçada, rapaziada. E filtrei na área de novo. Bola em Tcheguito. Disputada. Bate. Vamos! Gol! Tcheguito! Tcheguito! Com calma, tranquilidade. Buscando canto. Vamos, meus amigos. Acaba, seu juiz. 1x0. Ah, mano. Que jogão, velho. Que jogão, mano. Tcheguito aí. Sendo aplaudido. Pelo estado inteiro. Bom, cara. A gente continua na quarta posição, velho. Pelo jeito. A gente tá a 12 pontos do quinto. Que olha o assistido. Então, a Champions League a gente já garantiu. Tá ligado? Basicamente. A Champions League a gente já garantiu. Basicamente. Agora é tentar ali uma vice-liderança. Porque a liderança também... Bem difícil, né? Bem difícil. Vamos lá, cara. Depois de um golzinho no final. Contra o Arsenal, né? Sofrido. A gente enfrenta o Tottenham no estádio deles. Jogo complicado atrás de jogo complicado. Jogo contra o líder lá na casa do líder. 1x1 sofrido. Jogo contra o Arsenal na casa do Manchester City. Né? Jogo... Nossa, mano. A gente começamos já com os caras... Pelo amor de Deus. Enfiada de bola, hein? Que enfiada de bola. Quase que Tcheguito consegue pegar. Jogo contra o Arsenal que meteu o gol no finalzinho. Impressão ali no final. O gol saiu. Vamos lá, cara. Agora é o jogo contra o Tottenham. Complicado também. Só jogo complicado esse episódio, basicamente. Só jogo complicado, basicamente. Daliali! Que desarme preciso! No momento exato que podia sair o chute do Daliali. Enfia essa bola aqui. Que enfiada. Nossa, o maluco! Que isso, hein? Tirou de voleio o cara, velho. Nossa, que tirada, hein? Mas aí a bola continuou com o maluco, pô. Ninguém apareceu ali pra atirar. Olha esse time do Tottenham, hein? Que jogada bonita. Pá, pá, pá. Sem a bola parar. Sem domínio! Quase que saiu o gol deles. Seria um golaço, né? Uma jogadaça ali. Pá, pum, pum. Ali. Aquela enfiada ali pro cara sem deixar a bola... Sem dominar a bola. Foi linda. Nossa, mano. Tentei a caneta no som, filho. Quase que o som cai na minha, mano. Eu vi ali o som com a perninha... Ah, tá atirando também. Boa enfiada. Boa enfiada. Vambora. Arrancou. Ah, a marcação chegou. Cortou pro meio. Sobrou. Nossa, quase que sobra pra eu dar o chute, cara. Só da City, hein? Só da City, hein? Só da City, hein? Só da City! Goooool! Tuma em cana azul! É dele! Tiaguito! Só da City, só da City, só da City, só da City, só da City! E saiu um gol numa dessas. Bola disputada ali do Rodri com o Daliari. Tiaguito teve salva, tranquilidade, dominou, olhou pro goleirão, o goleirão olhou pra ele, tentou adivinhar o canto, adivinhou o canto. Mas quando o moleque chuta bem, não tem como, meus amigos. É direção, é caixa, é força, é tranquilidade. Tá lá dentro, que chutaço de Tiaguito. Puxa pro meio, isso. Boa! Sterling. Toca. Tentei a falta. Nossa! O Daliari chegou na bola. Tentei mais um corte ali no Daliari, hein? Ele veio secão, quase, quase dá certo o corte na coelha da Ney. Deu o toque, vou avançar. Vamos, Bernardo Silva. Boa, boa. Esforçou. Quase, quase conseguiu, né? Não sei se eu pegaria essa bola se ele conseguisse, não, mas... Ota! Faltinha aqui. Eu fiquei parado, só esperando o Daliari chegar, pra cavar a falta. Tem que cavar, né? Consegui cavar. Tiaguito deixa bater, então. Essa era uma tática. Aí Tiaguito bate na bola. Partiu Tiaguito na pena direita. Bateu na cabeça do som. Devolvi. Calma. Calma. Ai, quase que o passe passa, velho. O passe passa. Tá bom. Olha o Kane aí. O Kane protege. Ah, foi nada, seu juiz. Caraca, maluco. Eu vi, eu vi. Mano, só eu que eu vi que o Kane... O meu zagueiro tirou muito na bola. Era ele que dá e é golaço. Certeza, velho. Falta daí a gol. No pé é a gol. Vocês estão ligados, né? No pé, certeza que é gol, velho. Nossa! Isso é pra vermelho, seu juiz. Que isso, cara? Mano do céu. Isso daí é pra vermelho, seu juiz. Cadê o vermelho? Amarelo, cara. Isso daí é pra vermelho, seu juiz. Vermelhão, mano. Nossa, o cara lançou lá atrás. Rapaziada, 92 minutos. Vai acabar o jogo. Estimulou-se? Não. O juiz acaba o jogo. Um jogo que a gente foi superior. Mas numa falta, eles empatam, né? Típico da Konami, tudo normal. Bom. Mais uma coisa que eu percebi aqui, né? Foram três jogos contra times grandes. E... Três jogos contra times grandes. Membros de time mais finalização, Tottenham. Pra mim, a gente foi superior, gente. Acho que foi jogadas mais criativas, assim. Bom. Mas eu tento falar. Uma coisa que eu percebi foi que o... A gente subiu pra terceira colocação. Boa. Foi que a gente pegou três times grandes. E Tiaguito marcou três gols contra esses três times grandes. Será, mano? Que aqui no Sitão, Tiaguito, é ou vai ser... Ó. Depois tem outro time, um jogo contra o time grande, cara. Manchester United. É... Ih, caraca. E é... Vai ter dois jogos seguidos contra o United. Uma na Premier League, outra na... Na... Mano, então o próximo episódio já tem clássico contra o United. Dois clássicos seguidos, velho. Então você vai pegar fogo demais, tá ligado? Bom. Mas aí, três jogos contra o time grande. Os três seguidos marcados. Tudo bem que dois deles, a gente não sei qual é a vitória. Que foi esse contra o Tottenham e o contra o Chelsea. Né? Mas contra o Arsenal, que também é um time grande. Apesar de não estar vivendo seus melhores momentos na vida real. É um time muito qualificado. É um time muito grande, tá ligado? E a gente conseguiu a vitória com o gol de Cheguito também. Então, ó. Esse daqui. Tudo bem, gente. Eu não sei qual é a vitória. Mas teve o gol de Cheguito. Arsenal. Teve o gol de Cheguito. Tottenham. Teve o gol de Cheguito. Próximo episódio. Vamos perder o clássico contra o United. Aí, ó. Pra gente ter certeza disso. Será que Cheguito é o terror pros times grandes, velho? Cheguito o terror pros times grandes? Vamos ver, velho. Próximo episódio a gente vai dar uma olhada aí com o clássico contra o United, né? Eu acho que no próximo episódio eu vou jogar dois jogos contra o United. Simular eu contra o Leicester. E jogar a estreia na Champions League com o Citon, né? Bom, então por hoje é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Deixe seu likezinho aí, minha tia de 25 likes só jogo quente, tá ligado? E merece seu like, tá ligado? Sei que merece. Eu acredito que você já tem deixado seu like. Mas se não deixou, deixe, né? Por favor. Se inscreva e ative seu sininho, você já sabe, né? Já falei que tem vídeo só de segunda, quarta e sexta. Tamo junto. É nóis. Fui!